Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar a respeito de munição, a respeito de chuminho. Você sabia que os chuminhos não são exatamente 5.5? Muitos e muitos clientes, muitos e muitos amigos entram em contato comigo me perguntando por que esse chumbo entra folgado, por que esse chumbo entra apertado, por que a minha carabina é 5.5, mas não aceita esse chumbo, por que tem que às vezes entrar prensado e por que não? Pessoal, vou esclarecer uma coisa para vocês. Muitas vezes, muitas e muitas vezes a gente comete graves enganos, tá? E eu vou falar como aconteceu comigo. Logo que comecei a atirar com arma de arco primeiro, eu também achava que toda carabina 5.5 era exatamente 5.5 milímetros. Eu achava isso, eu acreditava nisso. Até ao ponto que eu comecei a ver que tinha chumos que entravam melhor, chumos que não entravam. Tinha chumos que entravam apertado, tinha chumos que não entravam afogado. E quando eu comecei a customizar armas de arco primeiro, comecei a trabalhar com customização, começaram a entrar muitas carabinas com diversos canos diferentes. E geralmente essas pessoas gostam de usar chumos pesados. Esses chumos pesados, eles têm uma medida especial também. Mas eu vou resumir uma coisa, que eu falo para vocês que é muito grave para a gente não tentar aprender as coisas. Quando eu comecei a atirar com carabinas de alta potência, eu precisava de chumos pesados. Entrei em contato com um fabricante de chumos e comprei nesse fabricante vários chumos pesados que ele produzia. É uma indústria, tá? Consumir vários chumos pesados. Quando eu recebi esses chumos, eu colocava no cano, na hora que eu colocava no cano, o chumbo caía lá do outro lado. No cano, eu falava, mas não é possível um troço desse. Eu liguei para ele e falei, olha, os chumos que eu comprei de você não servem na minha carabina. Eu coloco, ele sai lá do outro cano. Ele falou assim, não, mas isso é impossível. Eu falei, como assim isso é impossível? Nós temos aqui 15 carabinas e as 15 carabinas saem o chumbo e entra o chumbo seco perfeito. Eu falei, não, você está de duas ações comigo. Aí eu colocava lá o troço que ele deu do outro lado. Ele perguntou qual era a carabina que eu estava usando. Estou usando uma Compower SS com cano LW. Ele falou, não, Cléber, é que os nossos chumos foram dimensionados para a carabina de mola que o cano é mais estreito. Deu aquele estalo. Quando deu aquele estalo, eu tinha duas carabinas de mola em casa. Corri lá, peguei as duas carabinas e coloquei o chumbo. O chumbo entrava perfeitamente. Ficava certinho, atirado, eu acertava. E aí foi onde eu descobri que esse negócio de 5.5, isso é só um nome. Na verdade, os canos são classificados. Canos de baixa potência, média potência, alta potência, canos para chumbo leves, canos para chumbo pesados. Nós vamos tirar um vídeo só para a gente falar a respeito de cano. Mas, quando eu descobri isso, eu comecei a me equipar. A primeira coisa que eu comprei foi esse inspecionador lá dos Estados Unidos. Vocês vão achar esse inspecionador lá, o nome dele chama Speed Pellet Inspector. Nós desenvolvemos um muito semelhante aqui no Brasil, há muitos anos atrás. E custava apenas R$60,00 e o pessoal achava que era caro. Nós tínhamos que fazer uma produção de mais de 200 inspecionadores desses. A gente cobrava R$60,00 e o pessoal achava que era caro. A gente parou de produzir, de raiva. Estou sendo sincero, a gente parou de produzir de raiva. Porque o pessoal achava caro. Eu falei, deixa eles compram nos Estados Unidos. Vai lá comprar nos Estados Unidos, custa R$40,00, tá? Então, está aqui, Speed Pellet Inspector, compra lá. R$200,00, R$40,00, tá? Estou falando isso porque é verdade. Existe esse outro equipamento aqui que mede a espessura exata do seu chumbo. Vocês vão ver que esses chumbo aqui parecem iguais. Parecem iguais, mas não são. Têm o mesmo peso, mas não são iguais. Quando você coloca no inspecionador, você vê que eles têm acima de 5,5. Mas a cabeça passa, a cabeça passa direto, mas a saia fica. E a saia é mais larga que o calibre. Geralmente é mais larga que o calibre. Então, o que acontece? Este daqui, a cabeça dele tem 5,48. Este daqui tem 5,5 exata. Até 5,51. Então, este aqui entra mais prensado no canto. Este aqui entra mais folgado. Isso você tem que saber. Você tem que saber que os chumbros não são da mesma medida, mesmo parecendo iguais. Às vezes o chumbo parece igual, mas não é. Ok? Então, você tem que saber qual é a medida exata do seu canto. Com a medida exata do seu canto, você sabe qual chumbo você vai usar. O chumbo não pode entrar folgado no canto. Se você colocar um chumbo, ele entrou folgado no canto, sinto muito, meu amigo, mas esse chumbo não vai dar certo para o seu canto ou para a sua arma já deprimida. O chumbo tem que entrar prensadinho. Então, geralmente você fazia um pouquinho de esforço. E por que eu falo isso? Porque são muitos anos de experiência utilizando vários chumbos. Tá? Utilizando vários chumbos. Então, quando eu vejo que o chumbo entra folgado no canto, eu já descarto de cara. Eu já descarto de cara. Este chumbo aqui já está descartado. Porque o chumbo que entra folgado no canto, ele fica batendo em cima, bate, batendo em cima, do lado, do outro lado. Sai, você atira, bate no canto, bate no outro, bate no outro canto. Entendeu? Então, não pode entrar folgado, ele tem que entrar prensado para que não dê escape de ar pelas laterais e para que ele não fique jogando ele no canto. Então, você tem que saber o diâmetro do seu canto exato para saber o chumbo que você vai escolher. Dentro do chumbo que você vai escolher, você também tem que saber olhar ele, se ele não tem perfeição. Porque quanto mais padrão é o chumbo, mais perfeito é o chumbo, eles são, quanto mais baixos eles são, melhor será o seu agrupamento e a sua precisão. Também falo isso a respeito de peso. Quanto melhor o peso, quanto mais igual o peso, dentro de um e outro, mais a chance sua de precisão você tem. Daí você fala assim, poxa vida, mas esse chumbo foi bem na minha carabina e esse aqui não vai. Medida, peso, que aparentemente são iguais, mas não é. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Antes de você fazer qualquer avaliação na sua arma, falar assim, a minha arma não agrupa, ou a minha arma não tem precisão, ou a minha arma bate um tinho em cima ou embaixo, você tem que prestar atenção no chumbo. Chumbo, você tem que analisar isso de fora a fora, peso, diâmetro, comprimento, porque senão é fadado ao fracasso você ficar gastando muito dinheiro sem saber o que vai acontecer. Ah, mas esse chumbo aqui ia bem na minha outra carabina. O cano da sua outra carabina deveria ser uma medida menor ou maior. Então, você tem que sempre estar assim, cada arma vai utilizar um tipo de chumbo. Ela vai aceitar melhor aquele tipo de chumbo. Tem armas, por exemplo, vou dar um exemplo básico e claro, gamba coiote. Gamba coiote, você pode colocar feijão nela, você acerta. O cano é tão bem feito, o cano é tão bem feito, tão bem feito, que ela conserta qualquer chumbo errado. Você pode colocar um carácio de feijão, tudo torto, ela acerta. Mas, para você ter um cano desse, o custo é muito alto. Tá? E esse cano da gamba coiote só aceita chumbos de no máximo 30 grãs. Então, qualquer chumbo que eu coloco nela abaixo de 30 grãs, eu acerto. Tá? Agora, eu coloco um chumbo mais pesado, que entra mais, pegando mais na parede, ela já não aceita. Em compensação, eu tenho outras carabinas, que você coloca chumbo leve, igual esse daqui, que é chumbo de 1 grama, não acerto nada. Nada, 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 nada. Eu coloco chumbos acima de 30 grãs, eu acerto. Porque o cano foi projetado para tirar chumbos pesados. O cano foi dimensionado, trabalhado para tirar chumbos pesados. Então, muitas pessoas confundem isso. Se você tem uma arma de altíssima potência, você tem que usar chumbos pesados para ela não extrapolar aquela velocidade. Para ela ficar, ela se mantém na velocidade subsônica, vamos dizer assim, abaixo de 360 metros, abaixo de 330 metros por segundo. Que é aonde esses chumbos aqui trabalham muito bem, né? Acima dessa velocidade, você tem que colocar chumbos mais pesados. Pessoal, eu não sou o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. O que eu estou falando aqui para vocês é porque eu tenho muita carabina. Eu passo muita carabina na minha mão de cliente. E uma das primeiras coisas que quando eu pego uma carabina nova, eu vou olhar o cano. Eu tenho uma broca 5.5 e uma broca 5.4 e eu coloco um cano para eu saber qual é o dinheiro do cano. Se eu colocar uma broca de 5.5 e a broca ficar folgada, eu já sei que esse cano aceita chumbos pesados. Se eu colocar a broca 5.5 e ela não entrar e eu colocar a broca 5.4 e a broca entrar, eu tenho que usar chumbos leve, ou seja, chumbos mais leves e dimensões menores. A partir do momento que eu sei qual o cano que está naquela arma, eu já tenho uma noção de qual o chumbos que eu vou usar. Muitos clientes mandam um cano para mim, eu mando a carabina para mim ajustar e falam assim, nossa, caiu na mão do plebis e dois minutos ele ajusta. É simples, a primeira coisa que eu faço quando eu pego um cano é medir o diâmetro do cano. A partir do momento que eu faço a medição do diâmetro do cano, eu já sei mais ou menos qual é o chumbos que ele vai gostar. Dentro desses chumbos que eu sei que ele vai gostar, três ou quatro eu sei que vai agrupar muito bem. Porque eu já falo, bom, vai tirar com esse aqui, eu faço o teste aqui, eu já falo, essa arma gosta desse chumbos. Entendeu? Por isso que eu sempre falo, vocês querem ter um agrupamento, melhorar a performance da sua arma, você tem que saber a medida do seu cano, o diâmetro do seu cano. Porque 5.5, para a gente ver, nós vamos falar, 5.5 é um nome, mas não quer dizer que é a medida exata do seu cano. Seu cano pode ser 5.52, e pode ser 5.48, 5.45, e você fica testando chumbos que não foi feito para aquele cano. Ou, você usa um chumbo que ele tem várias diferenças de peso, várias diferenças de cabeça, na mesma lata, você vai achar vários tipos de chumbos, vários pesos, vários diâmetro. Então, ou você seleciona esses chumbos, ou literalmente, você usa esses chumbos só para brincar. para você fazer tiro de precisão, pode esquecer. Chumbos com várias medidas de peso, várias medidas de diâmetro, não servem para você usar para tiro de precisão. E, pensando nisso, eu fiz aqui um vídeo mostrando os diâmetros desses dois chumbos que parecem iguais, e vocês vão ver que não são iguais. E depois, eu vou mostrar para vocês esses chumbos aqui na caçadora para vocês verem. Parece iguais, eu vou fazer um vídeo do agrupamento deles, tá? Essa caçadora aqui, eu diminuí o fluxo de ar dela, deixei o fluxo de ar dela para chumbos de um grama, tá? Deixei estabilizado o selenodelo para chumbos de um grama, e vocês vão ver, comparar, qual vai agrupar mais. Parecem iguais, mas não são. A gente vai ver qual vai ser o agrupamento que vai dar desse chumbos e desse chumbos aqui. depois vocês me falam se o peso, o diâmetro e o desenho do chumbos muda ou não o seu agrupamento. O Sonic Pro de penetração, né, ele tem um grama e ele é muito parecido com o Pro Magno que também tem um grama. mas a diferença básica entre os dois é o formato da saia. Olha lá como são diferentes. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu consigo. Tá vendo? São diferentes, né? Um tem uma saia mais profunda, a outra tem uma saia menos profunda com um desenho diferente, tá? Já começa por aí as diferenças, apesar dos dois serem de penetração. agora vamos fazer um outro teste, tá? É o teste de todos eles tem a mesma medida. Vamos aqui então começar com o Sonic, tá bom? Vamos colocar aqui o Sonic, não vamos colocar muito não, só pra gente fazer um teste aqui, ó. nenhum caiu, tá? Nenhum caiu. Então todos eles tem uma saia de 5.5 ou maior que 5.5, tá? E agora vamos fazer o mesmo com o ProMagnum. Será que são iguais? mais, vamos colocar aqui, ó. Ó. Todos eles ou tem a saia 5.5, todos eles ou tem a saia 5.5 ou maior que 5.5. Agora vamos fazer outro teste. Bom, vamos começar por aqui. Isso aqui é pra gente ver realmente, isso aqui é cortado a laser de alta precisão e começa com 5.48, tá? E vai até aqui embaixo com 5.57, tá vendo aqui 48, tem 5 aqui, ó lá, 5.52, 5.53. Vamos ver então o Sonic, ó. O Sonic tem a cabeça de 5.48 e uma saia maior que 5.57, né? Parou, não tem como midi. Vamos agora no Gama. Olha aqui, vamos no Gama aqui agora. Vamos ver se dá, ó. Ele não entra no 5.48, não entra no 5.49, nem no 5.5. Ó, a cabeça dele é de 5.51, tá vendo? Entra certinho no 5.51, vamos testar aqui de novo. Ó, não entra, tá vendo? Vocês estão vendo a diferença da medida da cabeça e vamos ver aqui, ó. Quase passa, ó, mas não passa não, mas quase, ó. 5.57. Vamos ver se o peso condiz. Ó lá, vou pegar aqui, vamos colocar. ó lá, 1.05 gramas. Vou colocar outro. 1.04. Agora nós vamos aqui no Pro Magno. 1.01. 1.09. Bom, pessoal, acho que era isso que eu ia falar hoje, é uma coisinha muito básica, mas a gente vai fazer mais vídeos aí, vocês vão acompanhando, eu quase não estou tendo tempo para fazer vídeo, estou tendo umas polguinhas aí, eu vou fazer um vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.